Bem pessoal, vamos lá pra mais um vídeo. Agora tá na época do pêssego, né? Esse pêssego que a gente tem em casa, né? Pode comprar também, né? Mas que a gente tem em casa. Eu fui lá na minha mãe, daí eu ganhei dela. Já tá um pouquinho estragadinho, mas dá de aproveitar. Eu tiro aquela parte que tá estragadinha nesses assim, né? E depois eu uso o resto, ó. Aqui eu já descasquei um pouco, né? Aqui eu vou terminar de descascar. Eu vou pesar e depois daí eu digo quanto deu de pêssego, quanto eu vou gastar de açúcar. O limão vai só um, né? Um limão. Mas aí eu tenho que ver quanto é que vai render o meu pêssego. Pra eu saber quanto açúcar eu vou colocar. Meus vidros já estão esterilizados, ó. Ali tem, aqui atrás, ó. Geleia de maçã com pimenta que eu fiz essa semana que eu fui lá, que a minha mãe pediu pra mim, né? Aí eu levei dois vidros pra ela, daí eu tenho esses ali que eu ainda tenho que botar o dia, né? E o que que é, né? Que eu sempre boto nos vidros. Então esse ainda tá faltando. Meus vidros já estão aqui esterilizados, né? E vamos lá. Vamos pra geleia. Bem, pessoal, tá aqui, ó. O meu pêssego, ó. Lindo a minha panelona. Deu 1,450 kg. Daí eu coloquei, a princípio, 1 kg de açúcar. Porque eu vou experimentar pra ver, porque o pêssego ele é docinho. Eu não sou de geleia muito doce. Mas eu tenho mais 50 gramas separado. Então, eu vou ver. Se precisar, aí eu coloco. Aqui eu coloquei o açúcar e o limão já. Agora eu vou deixar cozinhar. Quando tiver bem cozido, eu vou pegar o mix, vou triturar daí. A princípio, eu vou deixar ele cozinhando assim. E depois eu pego o mix, aí eu trituro um pouco e um pouco eu vou deixar, porque eu gosto de pedacinho de frutas. Mas, bora lá, vamos que vamos, pessoal. Vamos ver quanto tempo vai levar pra ela ficar pronta. Bem, pessoal, tá assim a minha geleia, ó. Agora eu vou deixar cozinhar, né? Tem muita água, ó. Dá de ver que tem bastante água. Então, eu tenho que deixar abaixar. Tem que só acabar essa água toda. Então, vou deixar cozinhando. Aí, depois eu venho com o mix, trituro isso aqui. E vamos, vamos que vamos. Na hora de botar pra cozinhar, não coloca água. Que a fruta solta água suficiente pra ela cozinhar, ó. Tá cozinhando, temperatura baixa, ó. Tá baixo. Tá cozinhando devagar. Ó. Não precisa colocar água. Valeu! Se você tá gostando do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like, ajuda o canal. Bora lá? Vamos mais um pouco? Bem, pessoal, eu já botei, já passei, quer dizer, já passei o mix, ó. Treturei um pouco. E algumas eu deixei inteira. Porque eu gosto de pedacinho. Não só eu, como o malaerto. A gente gosta de pedacinho de fruta na geleia, né? Então, a gente deixou... Eu deixei, no caso. Eu deixei uns pedacinho inteiro, ó. O mix tá ali, ó. Que eu já passei ele, né? Aí... Quem não tem mix, pode pegar, botar no liquidificador, bater. E vou trazer de volta. Pra cozinhar. Ó. Ainda tem bastante água, né? Agora, vamos deixar cozinhar. Valeu! Vamos que vamos, pessoal. Isso vai ficar gostoso. Ah, outra coisa. Que eu quase ia me esquecendo. Eu não vou colocar mais açúcar. Porque eu experimentei, eu achei que tava gostoso. Que chega, né? Doce o suficiente pra mim, né? Porque eu não gosto de muito doce. Então, pra mim, o malaerto tá bom, né? Cada um coloca o tanto de açúcar que gosta. Tem um que gosta mais doce. Tem outro que não gosta tão doce, né? Então, cada um coloca o tanto de açúcar que deseja. Pra mim, deu 1,450 gramas de fruta. Então, eu teria que colocar 1,450 gramas. 1,450 gramas, né? Mas não. Eu só coloquei 1 quilo de açúcar. Valeu! Vamos que vamos. E a geleia vai fervendo, 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 né? E eu vou mexendo, mexendo, né? E aproveitando, já que eu quero mostrar pra vocês, ó. Fiz mais 2 vidros de chucrute. Esses dois potes que estão dentro, é pra manter pressão, pra água ficar acima do repolho, ó. No canal, eu tenho um vídeo mostrando como é que eu faço esse chucrute. E como eu tenho bastante repolho plantado, né? Já aproveitei e fiz mais 2 vidros de chucrute. E dá uma espiadinha aí no canal, que vocês vão ver como é que eu faço. Valeu! Bem, pessoal, eu troquei de panela, né? Porque aquela lá já tinha fervido um monte, né? Daí agora diminuiu. Agora deu de botar nessa minha aqui, né? Normal, que eu sempre uso. Ó. Quando eu coloquei pra cá, tava ali, ó. Já baixou isso aqui. Tudo, ó. Mas ainda não tá no ponto. Ainda não tá no ponto. E assim, ó. Outra coisa que eu quero falar. Eu falei que eu coloquei 1 quilo de açúcar. Foi ainda muito. Coloca um pouquinho, depois coloca outro, depois coloca outro. Eu achei que como tinha quase 1,5 kg de fruta, aquele açúcar ia ser... Já dá, mas não ficou muito doce. Muito doce. E por isso, então, que eu digo. Cada um bota o tanto de açúcar que gosta. Coloquei. Coloquei. Pra mim ficou um pouco doce. Demais. Porque a gente não gosta muito doce. Então... Não é que não dá de comer. Dá de comer. Só que a gente não é... Eu sempre faço pra não ficar tão doce, né? Mas essa ficou um pouquinho mais doce. Mas... Dá pra comer, com certeza. Com nata, com queijinho, vai ficar uma delícia. Não tá no ponto ainda. Vai cozinhar mais um pouco. Quando eu tiver quase ali no ponto, daí eu volto mostrar pra vocês. Tá bom? Bora lá? Vamos que vamos. Bem, pessoal. Ó. A geleia chegou no ponto. Tá no ponto, ó. Quando vira assim, ó. Ó. Tá durinha, durinha. Agora eu vou encher os vidros. Eu vou mostrar pra vocês quanto deu. Tem o teste do prato também. Prato geladinho. Ó. Demora pra escorrer, ó. Esse também é um teste bom, ó. Bota um pouquinho. Bota o prato no freezer por cinco minutos. E depois bota a geleia. E vira o prato. Quando ele demora pra escorrer assim, ó. É porque chegou o ponto. Deu o ponto. Tá bom? Bora lá? Vamos ver quantos vidros vai dar. Bem, pessoal. Tá aí, ó. Deu esses três vidros. A minha geleia. Agora eu deixo ele virar. Friando aí. Até amanhã. Que daí ele fica lacrado. O vidro fica lacrado, né? Eu deixo a geleia virada aí até amanhã. Daí amanhã eu coloco. O nome, né? E a data. Ou quando der tempo. Às vezes amanhã eu faço. Às vezes não dá tempo. Mas aí eu coloco o nome da geleia que quer e a data. Se você tá gostando do nosso conteúdo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fique com Deus todos eles. Tchau.